Garrinche Pelé, assim, dá pra definir quem é melhor? Eu não. É o gosto. Eu sei, a minha... O que que você espera? Explica pra galera. A minha explicação, o Pelé, você imagina o que ele vai fazer. Tô discutindo tecnicamente, você consegue imaginar. Aí quando você chega, ele já fez. O que é? Segundos na frente de todo mundo. Se você chegou, já era. Aquilo já passou. Você tá sempre atrasado em relação a ele, né? Entendeu? Você imagina. Isso. Mas quando chega, não é aquilo mais. É, a execução é outra, né? E o outro, mané, você não imagina. Não consegue imaginar o que é imprevisível, né? Imaginar o que ele vai... O que esse cara vai fazer? Vai passar aqui, ótimo. Aí ele passa. Porra, mas não dá pra ele passar. Pô, vou dar um bico nele. Aí vou lá dar um bico nele. Não acho. E se eu achar, se não for bem dado pra ele sair, eu vou expulso. Então, vou continuar João.